Né? Enfim... Né? Salve, Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal Eu estou te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Outro vídeo também que foi muito perdido esses dias Eu peço desculpa pra vocês que ontem eu não soltei vídeo O vídeo que vocês viram aí, que tá pra vocês hoje aí, que é do SCPs Eu soltei, foi lá pra uma e pouca da manhã, né? Porque o meu editorzinho, ao invés de me ajudar, ele ficou fazendo ensaio fotográfico Mas não tem problema, eu sei editar Então por isso que eu estou trazendo agora esse vídeo lá do Vício Nerd No caso é o último vídeo dele, bom, pelo menos pra mim aqui é o último vídeo Que é a decadência da dublagem de Nanatsu no Taizai, beleza? Esse anime que começou muito bem e realmente terminou muito mal Com aqueles efeitos, com aqueles traços, enfim, aquele sangue branco que parece mais outra coisa Ai, que delícia! Ah, que nojo! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão Se inscreva no canal, ativa o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia, hein? E você, hater velho de casa que já tá aí, ó, que já tá nervoso já querendo comentar, besteira nos comentários Não tem problema, pode fazer isso E, ó, a espada no Negão aqui pra você beijar da vontade, nossa Black Shark, beleza? E aqui continuem dando visualizações e, é claro, vai andar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Não se esqueça que agora eu tô com um Instagram novo Esse daí que tá aparecendo pra vocês, beleza? Que é o Instagram direcionado para o canal Coisas do canal Memes que eu vou colocar lá, enfim Agora, assim, sem enrolação, sem demora Bora para o que interessa, direto para o react E, é claro, depois da nossa vinheta, valeu? Todos nós sabemos que Nanatsu no Taizai é um anime que realmente está condenado à morte Mas como um anime que antes fazia um baita sucesso no mundo todo E que só era odiado por uma militância de Twitter Se transformou nesta aberração que é hoje Realmente, é um mistério da vida, cara Mas deve ser como diz o velho ditado Ou você morre como um herói Ou vive o bastante para se tornar um vilão Mas esse vídeo aqui não foi feito pra falar de como essa franquia se autodestruiu Quer dizer, isso aqui meio que contribui pra autodestruição dela, né? Porque, pra uma dublagem que antes era considerada uma das melhores de animes A gente tornou isso daqui Todos vão fazer de tudo pra ajudar Porque somos o Sete Pica dos Capitais Vendo agora é dublada por um rato Zoras à partes Galera, esse vídeo aqui foi baseado em um artigo que eu mesmo escrevi Inclusive vou deixar aqui na descrição pra caso você queira ver Lá no site FUNYANIME Onde eu falo sobre a triste decadência da dublagem de Nanatsu no Taizai Como se não bastasse a censura de lente e a animação podre É BASELY Os fãs desse anime tomaram um duro golpe quando assistiram o trailer da terceira temporada que foi divulgada pela Neoriflix Onde inclusive os próprios dubladores já confirmaram que não foram chamados para fazer a dublagem Mas eu te digo uma coisa cara Talvez ainda tenha jeito Mas só depende de você Mas antes de eu te falar por que depende de você Por favor cara eu te peço deixa o like Maruto aí Cara que me ajuda bastante, vai me ajudar bastante Já falei isso Segue lá no Twitter, o Twitter tá na tela no comentário fixado Foi um beijo do canal também tá no comentário fixado Eu tenho o Twitter também com as mãos O cara vai me ajudar bastante cara E vai receber também alguns brindes E sem mais enrolação vamos começar Pra quem não se lembra Em outubro de 2015 a Neoriflix Soltou o primeiro trailer dublado de Nanatsu no Taizai E foi o dia que os otakus foram uma loucura Porque a maioria esmagadora do pessoal amou a dublagem cara E naquela época não era comum a Netflix dublar tantos animes como dubla hoje em dia E naquela época o anime também estava no seu hype cara Ou seja, tinha tudo pra ser um sucesso Veja um pedaço do primeiro trailer dublado Os sete pecados capitais O pecado da ira do dragão Meliodas Os sete pecados capitais Depois né, lógico O anime estreou no catálogo da plataforma E fez muito sucesso cara Foi considerado uma das séries mais assistidas barra maratonadas da plataforma Por mais de três fucking anos Mano, você tem ideia do que isso significa cara? Um anime em quarto e terceiro lugar dos mais assistidos cara Mano, nem aquele anime lá que os goiolas tanto amam chegou nesse patamar E é claro que um dos fatores principais pra isso ter acontecido foi por causa da ótima dublagem que o anime teve Você acha que se colocassem só legendado como os otakinhos aí vivem falando Ia ser considerada uma das séries mais assistidas? Não cara, ia ser só assistido por um nicho de otaku fedido E bom, a primeira temporada foi dublada no Rio de Janeiro no estúdio Alcateia barra Granfone E bom, pra quem não sabe quem são as vozes dos Sete Pecados Capitais É... continue assistindo aí que você vai saber agora né Subestime uma visão que enxerga calcinhas a quilômetros de distância Felizmo, isso é verdade? Não é não Eu consertei isso pra você enquanto estava dormindo Não ficou tão bom assim, mas... Que delicadeza O que houve com a sua roupa nova? Eu e o King escolhemos especialmente pra você Mas eu tenho o meu objetivo especial Esse objetivo é ajudar a diante Sua armadura é máscula, é interessante Mas eu acho um pouco fora de moda Enfim, não dá pra botar todo mundo aqui né Mas essas foram as principais vozes Algumas delas bem conhecidas cara Como o Meliodas que agora virou o Phineas, tá ligado? Mas foi uma ótima dublagem cara Tanto que eu citei ela no vídeo de melhores dublagens parte 2 O que realmente cara, percebe-se que foi feita com muito carinho Dando uns créditos aqui pra Flávia Sede né Que dirigiu a dublagem e dublou a Diane E é isso aí cara, uma ótima dublagem tem tudo pra fazer um anime fazer sucesso E fazer ele ser assistido por mais gente Vide aí o Yu Hakusho né Que é simplesmente um dos melhores animes do mundo Ah, muito demais E não falo isso porque eu estou chupando as bolas dele cara Mas cientificamente comprovado é um dos melhores animes do mundo Ah, eu sou mais eu né Mas aí passou o tempo né Estreou a segunda temporada E os caras cagaram em tudo O estúdio de dublagem já não era mais o mesmo Agora a segunda temporada foi dublada em um estúdio chamado Digicast A direção de dublagem também não era mais a mesma Agora não tinham 3 pessoas dirigindo Que são Duda Ribeiro, Pedro Crispin e Jorge Vasconcelos E logo nos primos do meio parece ser mais novo que meu sobrinho Primeiros minutos cara, quando Elizabeth abre a boca Já notamos que a dubladora não era mais a mesma Sonhei que ia numa jornada com Meliodas e os outros O que era? Aquilo E só para deixar bem claro aqui cara Que eu não tenho nada contra a nova dubladora Aliás, os novos dubladores Mas quando você troca a voz cara Você simplesmente estraga toda a experiência que o espectador teve Assistindo desde o primeiro episódio Agora deixa eu só fazer um pequeno adendo aqui Porque teve uma vez, eu não sei quem falou Não sei se é hater, não sei se é inscrito Embora isso daí é a opinião de cada um Então respeito, beleza? Mas a minha opinião agora é o que eu vou falar O cara ele tinha falado mais ou menos Eu não lembro agora quem era Que a dublagem original é aquela Tipo, que é feito lá no Japão Por exemplo, ah o anime é do Japão Então a dublagem original é aquela que é a do Japão Tá, eu entendi o que ele quis dizer Que foi onde foi feito o anime e tal e tal, beleza Só que cara, não adianta você ficar falando que Ah pô, eu falar que Ah caramba, eu prefiro a dublagem que eu conheço No caso a dublagem brasileira, a dublagem BR Eu queria aquela, porque aquela que eu tô mais acostumado Aí o cara falou, ah não, eu acho ridículo Quando a pessoa fala que gosta da dublagem brasileira Sendo que a original é a japonesa, cara Isso é questão de preferência Entendeu? A minha preferência Eu sei que a original, botando assim no que você falou É a do Japão, show de bola Realmente, começou lá, os caras dublou lá Beleza, mas a gente tá falando questão de gosto Preferência, a minha preferência de fato É dublagem brasileira, ponto Não sou o taco fedido Eu vejo legendado, se eu não tiver escolha Igual foi do Bach, por exemplo Que a Netflix lançou a terceira parte Eu não lembro, acho que a terceira parte, né Que não dublou, mas eu assisti assim mesmo Que eu gosto pra caramba do anime Tá um dos meus tops aí Que não foi dublado devido a questão do Do Koronga, né Vi assim mesmo, mas também A minha preferência é assistir o dublado Tanto que eu amei ver o anime Bach, no caso Dublado, a dublagem é excelente E realmente, cara A primeira temporada aqui de Nanatsu no Tazé Tem aquela dublagem ali que a gente tá acostumado Outros animes também vão botar assim E quando tem essa mudança A gente sente, cara Não adianta você falar Ah, mas não é dublagem original, tá? Sua preferência Você pode preferir o que você quiser Você pode preferir o legendado O japonês, chinês, enfim Você que sabe Mas a minha preferência, no meu caso Que eu tô falando aqui É a dublagem BR E eu, você falou que acha ridículo A pessoa falar isso Eu já acho ridículo o que você falou Enfim, é a minha opinião Você tem a sua opinião, eu tenho a minha Mas, né Eu acho estranho quando tem essa troca Pode ser, eu não lembro agora A segunda temporada Ele falou aqui no caso agora Que teve essa mudança Eu não lembro se foi boa ou ruim Eu acredito que não deve ter sido tão ruim Mas a gente sente De certa forma, né Enfim Só voltando pra cá agora Outro personagem principal Que também teve a voz trocada Foi a do King Que já tinham trocado nos óculos Mas aqui parece que fixou, né Oi, Ban E aí, embora sem dizer nada Tá tão surpreso que não consegue falar E não só dele, cara Trocaram de vários personagens em secundária Não tá ruim, mas Mano, trocaram a voz da Guila, cara Que tinha uma voz muito boa Mano, cara Por que vocês fizeram isso, cara? Sério, a voz dela era muito boa E também trocaram de uma porrada De personagens secundários Se você fizer uma comparação Com todo o elenco da primeira E segunda temporada Mano, você vai sentir um nojo De tanto troca-troca, cara É Uma bagunça Virou um novo Bleach, né? Não só isso A mixagem também não ficou muito boa Porque parece que foi feita Em outro estúdio E se eu não me engano Também teve umas reações ali Não dubladas Ai, eu odeio quando fazem isso, cara Quando os caras não dublam as reações Deixa um gemido em outra língua Fica muito esquisito Mas não era só o começo da desgraça Pouco tempo depois Estreou o filme de Nanatsu no Taizai Na Netflix O Prisioneiros do Céu E, surpreendentemente Trouxe de volta Todo o elenco da primeira temporada, cara Ai, ai, ai We are the shaker 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 Ele foi do lado agora Em outro estúdio Cara É um estúdio de veras bom Ou seja Tudo indicava que a Netflix Tinha ouvido todas as reclamações Dos fãs Que não foram poucas Mandou para outro estúdio diferente Que trouxe de volta Todo o elenco Legal, legal Pelo menos isso, né? Porque a gente ainda tinha que se contentar Com a segunda temporada Que estava toda fodida Mas pelo menos era um sinal Que a Netflix tinha ouvido a gente, né? E que a gente podia ficar tranquilo Enquanto as próximas temporadas, né? Isso era o que a gente pensava 2020 Oficialmente O ano da desgraça Dia 6 de agosto É o dia que a Netflix Marcou a estreia Da terceira temporada Que não, a plataforma está como quarta Mas é a terceira, tá? E ela divulgou um trailer Que, infelizmente Sendo bem sincero Honestamente Fez os meus ouvidos sangrarem E não acredito que tenha sido Só o meu, não, tá? No trailer Notamos que Todo o elenco foi trocado Mas ainda falta uma outra coisinha Pra gente cuidar, não é? É, cara Ser fã de Mamatio Não tá fácil, não, hein? Olha, eu vou dar uns créditos Porque eu acho que eles tentaram Imitar um pouco as vozes, né? Mas Não, não deu muito certo, não A troca em si já é uma situação desagradável E, bom Não sabemos os reais motivos Da Netflix Brasil Ter tomado essa decisão desgraçada Mas línguas dizem Que a Netflix já sabia Que essa temporada era um lixo E mandou pra qualquer estúdio de balada Que quer saber que ninguém ia querer ver Mentira Eu acho que não foi isso não, cara Mas é uma boa desculpa Pô Até que faz sentido, cara Até que faz um pouco de sentido Realmente Foi uma bosta essa temporada aí Mas Em questão de animação Que eu digo, né? Mas Enfim Eu acredito que tenha sido Por causa da quarentena Que estava impedindo Os estúdios de gravar, né? E isso a Netflix acabou Mandando pra outro estúdio, né? Qualquer Porque Sei lá Tavam com pressas, né? Não sei porque Não podiam esperar E aí deu nisso, né? E depois eles vêm com a Desculpinha esfarrapada De É, pra preservar a saúde dos dubladores, né? Engraçado, né? Pra preservar a saúde dos dubladores Mandando outros dubladores no lugar Vai entender E bom Na minha cabeça Eu estava imaginando O seguinte cenário Podia ser só o trailer Que a dublagem estava diferente, né? Que isso acontece direto Mas Ao que parece Não, gente Não é só o trailer Infelizmente Os próprios do Gotherm Já confirmaram que Não foram chamados Inclusive o próprio Charles Emanuel Que dublou Gunter, né? Disse isso numa live Você vai dublar o Gotherm Na terceira temporada De Nanatsu no Taizai, hein? No Taizai? Então Vocês já devem ter visto Que saiu Um trailer aí dublado E Cara, eu escuto a voz dele Eu me lembro do Ben 10 Não adianta A voz dele é do Ben 10 Enfim Mas eu até sou inscrito no canal dele Tem um canal no YouTube É bem legal, por sinal E aparentemente Nenhum dublador É o dublador antigo, né? O original Então Eu também Não tô nessa Não Não gravei nada Mas se eu tivesse gravado Aí eu realmente Não falaria pra vocês Porque eu não posso dar esse spoiler Mas eu não sei Por que que eles mudaram A dublagem do Do Nanatsu, não E aí eu aposto Que você com certeza Deve estar pensando Ah, e daí, cara? Foda-se, eles trocaram Essa temporada era um lixo mesmo? Que fode aí Ô, fãs de Mamatsu Hahahaha Então, meu filho Deixa eu te Deixa eu te explicar O que pode acontecer Se você não reclamar isso agora. A Netflix vai ver que os fãs estão cagando pra qualidade de dublagem porque passaram um pano pra essa, né? E vai fazer isso outras vezes com outros animes, ou pior com outras séries e filmes. Eu até comentei uma vez no Twitter Cara, eu agradeço a Deus por não fazer uma terceira temporada de Little Witch Academia, cara, porque se fizer, eu sei com certeza que a Netflix vai cagar na dublagem, que já é boa. Então é isso, moleque. Reclama. Manda e-mail, reclama nas redes sociais Ô, Netflix, que porra é essa daí, porra? Vou cancelar minha assinatura aqui, tá? Nossa, mano, se tu ameaça cancelar a assinatura, cara meu irmão, os caras ficam apavorados. Então reclama, cara, porque eu tenho direito como pagante quem paga, né? Porque quem não paga, né? Assistir Pirata aí não tem esse direito não, hein? Eu sei reclamar, cara. Existe sim a possibilidade deles até redublarem Mano, eu nem acreditava nessa possibilidade mas quando eu soube que eles se redublaram The Umbrella Academia que tinha recebido uma dublagem horrorosa de Curitiba Eu ainda não consegui assistir essa série toda Que pasmo! Então é isso, gente. Reclama porque dublagem também é importante Se você consome algo e esse produto vem com defeito, por causa da dublagem você tem que reclamar, cara porque depois já é Elvis já é Elvis, cara Ah, cara, eu não quero nem ver o que vão fazer com a quarta temporada que ainda vai vir Nossa, os caras são malucos de criar uma quarta temporada Já consiga essa merda aí, cara porque já é Elvis Às vezes o apocalipse deixa de ser uma tragédia e se torna cada vez mais uma esperança Enfim, eu espero que nós consigamos vencer essa batata Eu não sei o que falam quando dizem isso Agora essa fronteira já está perdida E você, o que você achou de todas essas trocas? De toda essa situação, cara? Uma merda Claro que eu sei a tua resposta, né? Mas é sempre bom você comentar aqui, né? Pra gerar engajamento É isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo É, cara, eu como um apreciador de dublagem brasileira eu tenho que falar que realmente está uma merda essa questão aí Eu não gostei Eu esperava, né? Que viesse com os dubladores aí originais que eu digo brasileiros É minha opinião, beleza? Como eu falei na metade do vídeo e repito, é minha opinião Gosto da dublagem brasileira Pra mim, quando vem aqui pra ser dublado os primeiros dubladores daquele anime ali são os originais do Brasil É isso que eu quero que você entenda, beleza? Sei que tem aquela questão Enfim, eu não vou falar toda a mesma coisa de novo que vai ficar repetitivo Mas eu gosto da dublagem brasileira e ponto É isso, é minha opinião Cara, ele até falou na metade do vídeo que eu meio que tenho que concordar embora possa não ser isso mas é uma boa explicação, né? A Natsun no Taizai terceira temporada realmente deixou muito a desejar na questão da animação então de repente ele já dá pra qualquer estudo de dubladores aí então, né? Enfim Bom, é isso, galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o meu react o link desse vídeo do Vício Nerd estará na descrição do vídeo pra você, sei lá ajudar o cara tá bom? que ele merece eu gosto muito do canal dele tá de parabéns ó, bora marcar aí um podcast vai ser bem legal fazer isso daí junto contigo o Vício Nerd que eu acho você um cara super gente boa e, né? é isso vou ficando por aqui até a próxima é nesse estilo é desse jeito Alexandre tá na área se eu tô ficar de graça eu tô vai levar no queixo que mané soco no queixo o que, garoto? quero ver você tentar tá bom você me convenceu eu vou me escrever Alexandre na área aaaaaaah aaaaaaah aaaaaah aaaaaah aaaaaah